Zé Pequeno já vai se posicionar a partir de agora aqui na praça. Que beleza, ninguém chora, não há tristeza, ninguém sente de sabor, o sol colorido é tão lindo, é tão lindo. Aí irmão, estacionamento ali ó, segura ali ó. É lá na frente lá. Você tá ferrando minha vida, cara. Tô ferrando não, tô porcado. Tô até demais, vai te dando me arma na minha forma. Passou o carro, ele miou o trampo do cara, meu, vai dar merda aí. Se é que é uma praça pública, você não pode ficar cobrando pras pessoas estacionarem não. Vocês têm o direito de estacionar. Você é um cara forte, rapá, novo, arruma um trabalho, rapá. Tô te dando papo de irmão mesmo, tá errado. Tá dando uma lição de moral no cara. Deu uma aula. Tchau. 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 Tchau.